Galera, seguinte, eu infelizmente dei uma maré de azar nos últimos jogos, alguns deles com companheiros inativos do início ao fim do jogo, trolls também, cara, vida de solo vocês sabem como é, a gente sobe e desce a todo momento, cara, é uma roda gigante, meu parceiro, é montanha-russa essa molesta. E agora, meu parceiro, tô numa situação bem complicada, porque perdi todas as minhas estrelas do diamante 5 e perdi também minha bravura, é, rapaz, o cabra aqui ficou com 19 vitórias consecutivas, grande parte delas lá, jogada solo ou jogada em duo, infelizmente, tá uma derrota de dropar de elo, dropar de elo pra platina, meu parceiro, e isso não é legal, isso não pode acontecer. Então, vamos direto, mais uma partida solo, vamos ver o que acontece, meu parceiro, que a sorte esteja ao meu lado, que não caia nenhum troll, que não caia nenhum amigo aí que vai acabar abandonando o jogo, que isso, cara, prejudica demais. Beleza, tamo no draft, é, eu que irei escolher o ban, mas como já baniram o Flash, não, o Batman não precisa banir não, pai, cara, eu acho que vou com o Grak dessa vez, eu vou com o Tani mesmo, é o Tani, né, velho, o Tani é um, é um herói bacana. Vamos lá, esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa partida ranqueada solo, rumo ao mestre, meu parceiro. Tamo aqui num momento crítico, mas vamos ver o que vai dar. Isso aí, vamos embora, o Valet tá ali na mid, parece que ela quer dar uma forçada por ali, eu vim direto aqui pra bot, no caso o mapa tá invertido, pessoal. Vocês podem ver aí pelo minimapa, tá invertido, vamos chegar lá pra dar uma força, porque vai rolar alguma coisa, vai ou não vai, vai ou não vai. Ficou que não rolou nada, só nosso mago que sofreu um dano, bora Valet, bora farmar, fio. Bora lá, Mariano. Simbora, meu filho, simbora, meu filho. Isso, boa, 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 garantiu. Nice, nice. Bora farmar, meu filho, bora farmar. Bora desbagaçar esse Yorn, meu parceiro. Vamos ensinar ele aqui que Yorn não cola não, diamante pra cima. Opa, errou, hein, pai. Pronto, deixa ela aqui rapidão e vou dar uma força ali em cima. Cadê eu tô, hein, cadê eu tô, hein? Peguei, botei pra cima. Ah, não tivemos dano suficiente, mas o combo foi bacana. O combo foi bacana, ela parou o adversário, cheguei lá e dei uma moral também. Vou com cuidado agora aqui, porque o adversário pode estar até no mato aí. Opa, tá mesmo. Mas eles não tinham dano. Só ficar no maciota, só ficar no maciota. Opa, gente, demais aqui. Pronto, deu pra salvar o meu midi, porém vou morrer no lugar dele. Não, não morri não, porque o Batman chegou. Isso aí, trabalho em equipe. Um ajuda o outro, meu parceiro. Boa, Batman. Nice, nice, nice. Um ajuda o outro, um ajuda o outro. Se vinha todo mundo aqui, dá, hein? Rápido, que tem quatro caras aqui. Ah, já era, eu tô lendo e desceu, eu tô lendo e desceu também. Agora recua, Jeff, recua, Jeff. Vou morrer, meu Deus do céu, Maggie. Ainda bem que ele não tinha ult. Galera, eu não posso ajudar vocês, hein? Tô indo base. Tô indo base. Boa, first blood pra nossa equipe, rapaz. Agora eu considerei. Só que o Batman acabou morrendo ali também, rapaz. Ó, peraí, 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 que aqui não vai dar mais reggae. Mas dá aqui, ó. Vem, 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 Violet. Vem pelo que eu vi, o Ryumar tá lá embaixo. Ryumar tá lá embaixo. A Liliana tá por aqui. E só nós dois levando essa parada. Vai dar bom, vai dar bom. Levaram um, levaram dois. Boa, time. Aqui, time, aqui, time. Acaba aqui, acaba aqui, ó. Aqui, o Yorne tá vindo com o suporte. Boa, chegou na hora certa. Nice. Nice, 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 nice. Ai, meu Deus. Tive que usar até minha poção aqui. Pode pegar, cara. Pode pegar que eu vou base. Cuidado, Liliana. Corre, minha filha. Isso aí, rapaz. Ih, rapaz, não tem ninguém aqui, não. Ah, tem sim. O Yorne tá ali. Opa. Gente demais. Matou, matou, Valit. Vai lá, mata. Meu Deus, Valit. Era pra dar um last hit, velho. Ataque básico. Matou, matou. Boa, cara. Eu pensei que ela tinha deixado de fugir pro mato, cara. Matou ainda. Boa, garoto. Boa, nice. Isso. Era só um ataque básico, pô. Zé Ultimate ali. Zerei o life do cara. Dá pra pegar essa, hein. Dá pra pegar, hein. Boa, Batman. Agora leva essa torre. Leva essa torre. Dá pra levar a torre e já forçar o Mi. Dá pra forçar aqui, hein, time. Dá pra forçar aqui, hein, time. Só falta o Batman vim. Só falta o Batman vim. Vem, Batman. Batman, você tem o Smite, Batman. E ninguém quis vir. Ninguém quis vir. Deixa quietão. Ah, veio, 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 veio. Aqui, Batman. Batman. Era aqui, Batman. Você tem Smite, velho. Você correu por aí atrás do que lá embaixo. Porque não tem ninguém aqui, tá vendo aí? Se chegasse mais um aqui, esse objetivo já tinha sido levado. Vamos levar sem risco. Porém, é sempre bom alguém pra garantir, né? Pronto. Deu pra levar, tá vendo? Seguiu a calma é sucesso, meu parceiro. Segue a calma do pai. Vou lentar por ali. O life não tá dos melhores. Estou recuperando o life pra caramba. Deixa eu ver se tem aqui atrás. Não tem. Vamos dar uma força aqui pra ver se a gente leva essa outra torre aqui pra garantir essa vitória, hein. Essa skin dele aqui é bem maneira, cara. Pra quem não sabe, essa skin aqui foi uma premiação de rank. Eu acho que pra quem chegou platina na temporada passada, se eu não me engano. Certo. Só que vai dar uma força aqui. Cuidado aí que tá todo mundo com a vida pela metade, meu parceiro. Passa a torre direto. Torre direto. Torre direto. Torre direto. Depois... Depois o alvo. Boa. Nice. Caramba, matou o Tully muito fácil, velho Tá louco, velho Nice Nice, derrubou, matou Olha lá em cima, time lá em cima, time lá em cima Ih, eles estão brigando já, eles estão brigando Batman chegou, vai Batman, protege essa torre aí, papai Ih, perdeu uma torre de todo jeito Parei Eita, eu acho que eu roubei essa kill, viu Eu acho que fui muito ignorante agora Eu vou base, cara, eu vou base Eu acho que eu roubei essa kill, viu O receio dele fugir foi tanto que eu chamei logo, meu parceiro, com a Ultimate É melhor ficar de olho num tempo pra o Dragon, hein Ficar aqui no mato pra ver se arma essa cocó Riona aqui pra fazer cocó, time aqui Time pra cocó, aqui, time pra cocó Não deu pra acompanhar Aqui, aqui, o suporte aqui, o suporte aqui Boa Eita, morri Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô morto Tô morto Eu pensei que o cara ia fugir, eu vou garantir aqui, mas não valeu muito a pena, não Boa, nice, Batman Nice, nice, nice Olha o cara brigando, o Yorl brigando com o Tully Tully 0 barra 3 Time que briga não vence, cara Deixa eu ver o frag desse time aí Time que briga não vence, rapaz Agora tá 0 barra 4, Yorl Começa a falar mais, hein Começa a falar mais Comenta Aqui, aqui, Violet O Yorl lá tá falando que o time é do Jajá Os caras lá da Argentina Os gringos, ele tá putaço, velho Pronto Nem precisou, cara Eu usei aqui o talento, mas nem precisava Eu achei que ia precisar, mas nem precisava Era melhor ter usado aqui nesse Eita, eita, eita Travou, travou Calma, travou logo na hora que eu fui tancar a torre Eu ia tancar a torre pra galera levar mesmo, mas Cara, o melhor é alguém limpar aquela Aquele top, hein Boa, boa Vai, vai, vem, 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 ataca, ataca Vai, leva Mais uma Isso, boa Boa Avianta logo, galera Recua, 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 recua Recua, vai, Violet Recua Bora, só chegar, só chegar, só chegar Eu tô sozinho aqui Sembora, então Mais Ó, tá todo mundo lá em cima, velho Aí que é nosso já, garantido Show, 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 show Cara, o melhor é avançar lá embaixo, velho Aqui embaixo Leva logo essas duas torres diretas, não é não? Ah, eles querem puxar a briga direta Eu prefiro aqui, cara Eu prefiro aqui Porque se der ruim a briga, pelo menos levamos objetivos Tá vendo? Aqui é melhor Vamos, Violet Aqui, aqui Só leva a torre, leva a torre Pronto, a outra usa um talento ali Bora, bora, bora Bora Mais Agora é só forçar esses caras, velho Eu vou buscar lá embaixo, hein Avança as wave que eu vou buscar lá embaixo Eu vou chegar até lá E jogar os caras pra cima, velho Já era, fugiram, recuaram Mas é o tempo suficiente pra dar o GG Vai dar o GG, dá o GG Nice GG Boa Foi uma boa partida Uma boa partida Uma vitória Suporte, rapaz Suporte na minha praia Mas a gente se vira como pode, compadre Yes Não caímos do diamante, galera A partida era bem importante Eu poderia ter dropado Não caímos Já pegamos uma estrelinha Já pegamos uma bravura Agora pra poder cair Tem que perder duas E isso não vai acontecer, não Vamos em busca da vitória, meu parceiro Acabou dando muito bem Vamos mostrar aqui a build E é isso aí Meu frag não ficou espetacular Fiquei com frag 2, barra 2, barra 3 Porém, deu pra quebrar o galho aí Já que eu não sou um suporte Mas me viro quando necessário E foi um bom jogo É isso aí Música Música Música